A minha tem sabor de mel Sabe fazer o seu papel A minha deusa grega nas areia A minha tem cara de anjo Com ela no mundo vejo O futuro que eu desejo A minha é patriota E também é tropa Me ajuda a combater na vida A minha tem chama na cama Lhe chamo de primeira dama Toda hora diz que me ama Que me ama Sem ela meu chão fica duro Igual a um tiro no escuro Ela é o meu porto seguro A minha é poesia Escrita na melodia E minha vida, mama, mama, mama Oh, 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 oh My wife, minha mulher My wife, minha mulher My wife, minha mulher A minha tem meu coração, se larga a minha mão Minha vida fica no chão A minha é a mãe grande A dona da boca, ué My wife e minha mulher A minha mulher tem meu laço Andamos juntos no compasso Eu amo tanto meu pedaço A minha amor é sossego É a mulher maravilha Com ela a minha vida brilha A minha lixa é uma paixão Que me coloca na oração E resolve o mostro bulê My mamá, mamá, eia A minha é açúcar e salê Quando fui lhe buscar o mar salê Mamando os meus monamiê My mamá, mamá, eia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh my wife e minha mulher Oh, 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 oh Maio és minha mulher Aguentaste barulho grande, enfrentaste minha família Hoje estamos aqui Depois de tudo que a gente passou, finalmente o barulho acabou Eu te amo, minha mulher Olha, juntos somos mais fortes, que Deus me deu a sorte Obrigado, minha mulher Oh, 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 oh Maio és minha mulher